Hoje eu vim trajado, né? Esse tempo todo aí que eu... Peraí, só vou tirar o óculos aqui. Aí, perfeito. Esse tempo todo aí que eu fiquei fora, eu tava tendo um treinamento pesado. É um... Eu tava tendo um treinamento com o exército pra aprender a sobreviver, pra mim aprender a entrar nesse mundo aí, nesse mundo quadrado, nesse mundo perigoso. E é hoje. A coisa agora ficou realmente séria. Meus queridos, voltei. Hoje nós vamos começar um desafio bombástico, meu querido. Hoje é o... Agora me segura. Você tem que me segurar. Ó, eu vim pra guerra. Hoje o negócio tá tenso. Vocês estão me entendendo? Vamos jogar Minecraft Hardcore 1.14. É porque virou moda também, né? Vamos... Virou moda. Começou com a toa. Não tem jeito que nem gravava Minecraft. Nem gravava e tá aí. Jogando Minecraft. Mas agora, o meu vai ser o quê? Eu vou ter que surpreender as pessoas. Se tem muita gente gravando Minecraft, o Coro já vai fazer o quê? Surpreender as pessoas. Eu não gosto de coisa fácil. É por isso que eu fiquei três semanas. Vamos criar um mundo lá, gente. Vamos começar a brincadeira, meu queridão. A gente não vai jogar survival. A gente não vai jogar... É, Hardcore aqui a gente vai jogar mesmo. Agora a gente precisa criar um nome pro nosso mundo. Vamos tentar inventar. Tem que ser algo bonito e algo criativo. Tem que ser... Não conseguimos mexer em cheats, ou seja, eu não consigo dar criativo e nem baú de bônus. O quê que eu quero isso? Se eu fui treinado, pra quê que eu quero isso? Ok. Vamos criar o nosso mundo. Ok, ok. Fiquem tranquilos também, porque como eu fui treinado, eu estou preparado pra qualquer tipo de situação envolvendo sobrevivência, principalmente em muitos quadrados. Agora, meu querido, a primeira coisa que a gente... Uau, se eu... Pra quem não conhece Hardcore, o que acontece? Se eu... Vim aqui e... Ué, recuperou? Achei que não ia recuperar. Achei que ia ficar sem vida. Ué, tá, mas... Se eu ficar com fome e eu morrer, já era. O mundo perdeu. Eu não vou ter nenhuma capacidade de voltar com o mundo. Eu perco o mundo total. Só que eu, Corujinha Gameplay... Eu, Corujinha Gameplay, vou fazer projetos, tá? Eu não tô aqui no Hardcore só pra... Só pra... Sobre... So... Falou, galera! Eu vou aqui, eu vou jogar, eu vou criar minha vila, eu vou criar minha casa, eu vou ter projetos, tá entendendo? Porque o negócio aqui é sério. Então eu não vou simplesmente sobreviver, aí morri e acabou. Não. Eu quero os projetos. Aliás, eu quero todo mundo aí dando ideia do que a gente pode fazer nessa série Survival, tá? Não é pra ser, tipo, uma seriezinha aí... Jogou aí, já era. Não, tem que ser a série, meu queridão. Vai ser tensa, porque Hardcore, pra quem jogou, sabe como que o negócio é doido. Eu tenho que juntar minhas coisas antes que escureça. O tempo tá passando e aí vai ficar tenso pra mim, tá bom. E... É, tem biomas novos. Tipo, isso aqui não tinha antes, tá vendo? Isso aqui é um bambu. Nossa, eu vou ter que dar uma de Barry Grylls. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou me aventurar dentro da floresta. O que a gente consegue fazer com o bambu? Pra quem já sabe, tá mais na atualização, comenta aí embaixo. Só pra mim dar uma estudada. Não que eu não saiba, vocês não me entendem. Eu tô só testando vocês. Se é que vocês me entendem, né? Ok, deixa eu quebrar aqui, pra ver o que eu posso fazer com isso. Ahn... Ok, a gente tá numa jungle. É um pouquinho mais fechado e um pouquinho mais peri... Ih, tá pegando fogo ali. Não! Ok, gente, estamos em estado de perigo. Ou seja, a gente precisa urgentemente, sem contar que o tempo tá passando muito rápido, a gente precisa evoluir, pegar picareta, pegar nossas coisas. Ok, pra onde a gente vai? Meu Deus! Ali tem um barco pirata! Caraca, tem um barco pirata! Tá, ok, eu acho que a gente... A gente pode criar um... A gente pode criar um barquinho! Tive uma ideia! Olha só como o coruja aqui, ele é esperto. O que que eu vou fazer? Eu vou... Antes de tudo, antes da gente ir lá pro barco pirata, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Não, graveta a gente já tem. A gente conseguiu na árvore, né? Ok. Eu percebi que agora a gente não precisa ficar fazendo graveto, né? A gente já consegue assim, folhas e tudo mais. Isso é bem legal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer de cara uma espada, porque eu vou perder tempo. O coruja vai fazer o quê? Uma picareta! Porque aí eu já minero de uma vez e já era, já elimino essa... Essa... Essa tarefa aí de pegar pedras. Só... Tô falando que eu fui treinado não é de brincadeira não, meu querido. Eu fui treinado com esquadrão de... Caraca! Calma aí! A gente tá com sorte. Tá. Primeiramente, tem uma ameaça ali. Parece ser um tipo de zumbi. Se eu não me engano, é aquela nova atualização, não é? Zumbi aquático. Caraca! A gente tá num lugar legal pra gente sobreviver. Então, eu corujinha vai quebrar aqui bonitinho pra gente pegar pedra e enfrentar aquela monstruosidade viva, ambulante. Eu vou tirar ela dali já já. A gente vai... A gente precisa explorar o local pra gente conhecer onde a gente tá vivendo. Ok, já tá bom de pedra, né? Eu creio. Então, só colocar aqui bonitinho. Eu acho que com isso... Nossa, a gente já tem um kit aqui. Eu tô pensando no quê? Da gente pegar nossos itens e como é hardcore e é muito perigoso. Se a gente acabar morrendo aqui, a gente perde todos os nossos itens. Vocês sabem disso, né? É a gente morar naquele barco, rapaz. Olha que ideia genial que a corujinha teve. Meu Deus do céu, a corujinha é muito legal, a corujinha é muito inteligente. E dali a gente consegue explorar e tudo mais. Eu também fiquei sabendo que tem até barul pirata. O negócio tá muito legal, muito maluco. Deixa eu fazer aqui, ó. Uma espada, certo? Uma picareta. Olha só, uma picareta. Legal, bacana. Muito legal. E também a gente vai fazer o quê? Uma... A fornalha. A fornalha porque a gente precisa de comida. Aí tá no hardcore, o negócio ficou complicado. Olha só. Eu só lembrei da comida porque eu fiz a fornalha, porque eu já ia esquecer da fornalha. Olha só que... Que jovem, mas... É isso aí, mano. Aqueles ar... Não é o arpão que fala, aquele tridente, né? Vem cá, meu querido. Sai de perto. Ok. Matamos a criatura. O que a gente... O que a gente pode encontrar desse tipo de... Peraí, isso aqui não é um templo, né? Tipo aquele... Ai! Quase. Olha aí, ó. Olha aí. Aí, ó. Tem baú aqui. Tem baú aqui. Ah, olha aí. A gente consegue... Ó, isso aqui é bom, tá? Porque é uma varinha de pesca com... O que é isso aqui? Ah, é uma eficiência de pesca. A gente consegue pescar com mais facilidade. Vocês entenderam. Carvão. Isso aqui a gente vai precisar de mais. Quer ver? Carvão. Um pouco de machado e... O que é isso aqui? Não é um trigo, verdade. Um pouco de trigo. Tá bom. Deixa eu ver se a gente encontra mais pra cá. Se eu não me engano, isso aqui é como se fosse aquelas... É... Aquela... É tipo aquela vila debaixo da água, não é isso? Tá. Tem mais um bicho ali. Eu não vou atrás dele. Mas eu quero ir atrás de itens. É o que eu preciso agora no momento. Deixa eu vir pra cá. Ok. O que a gente pode encontrar aqui? Mais um animal pegajoso. Vamos matar ele aqui. Tá aqui, criatura inútil. Não me servirá pra nada. Ok. Vamos ver se a gente encontra baú aqui. Eu acho que não. Eu acho que esses baús, eu acho que não é assim que a gente encontra. Não, eu acho que é um pouquinho mais raro. do que eu pensava. Mas, tudo bem. Agora a gente já pode ir pra onde? Pro nosso barco. Não, não podemos ir pro nosso barco. A gente não tem comida. Meu Deus! Onde que a gente vai encontrar comida agora? Que eu não tô... Não tô... Achando comida. Ah, Jesus Maria, José. Pra onde que eu vou agora? Ok. Tem açúcar aqui. Cana, não vou usar pra nada, creio eu. Ahn... Não tem! Não tem comida! Socorro! Não, tudo bem, tudo bem. Vamos tentar explorar aquele barco. Não sei. Vai saber se a gente acha alguma coisa legal lá dentro. Por enquanto a gente não vai estar morrendo de fome ainda. Então a gente vai explorar o barco que vai ser a nossa nova moradia. Porque eu não vou ficar me arriscando em terra, né? Já que a gente tem a opção de morar no mar. Que é onde é mais difícil localização... Onde é mais difícil os monstros se locomover. Pra que eu tô atrás de comida? Se a gente tem peixe? Meu Deus do céu, né, coruja? Eu vou morar num barco pirata, é só pescar. Olha que bonito que tá debaixo do mar, cara. Tá muito lindo. Olha isso, tem corais. Cara, tá mais legal de jogar agora. Porque tem muito mais coisas pra explorar. Ok. Tirando que eu vou ter que dar uma reformada nesse barco, porque ele tá cheio da água, né? É. E dá uma fechada aqui, senão aqueles zumbis aquáticos vão subir aqui. Tudo bem. Tá, a gente não tem nem ferro. Eu esqueci também de minerar. Depois a gente volta pra lá e minera. Tá, deixa eu ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. Aham. Nada. Talvez um tesouro pirata? O que a gente encontra tesouro pirata, não é? Hã? Mapa do tesouro? Cadê, cadê, cadê? Eu sei o que a gente encontra aqui, não é? Ó, TNT. Olha que legal o que a gente encontrou. TNT e... Armadura. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Olha só. Olha só o que eu encontrei. Relógio e o mapa do tesouro. O que a gente encontra no mapa do tesouro? E tá bem... Ai, ai, ai. Não, não, não. Ai, que susto. Quase que eu acabei morrendo. Jesus Maria José. Calma aí. Sobe aqui em cima. E vocês sabem qual que é o meu plano, né? Olha a sorte que a gente teve. A gente tá bem próximo do tesouro. Ó, o... Desculpa, mas o pirata que enterrou esse tesouro, ele é muito inexperiente. Porque ele enterrou e aí acabou morrendo. Próximo do tesouro. Horrível. Isso que é um pirata inexperiente. Mas tudo bem. Olha só. Tirando que a bateria da câmera acabou. Mas vocês tem esse rostinho lindo aqui, né? A gente já tem um mapa do tesouro. Tesouro ainda não, né? Mas o mapa do tesouro. No próximo episódio, a gente pode procurar esse tesouro e a gente já pode se safar. Sei lá. A gente não precisa ficar minerando, né? A gente já pode conseguir o tesouro. Pegar nossas armaduras. Pegar nossos itens. E aí, a gente já consegue ir atrás de outros objetivos. Olha que demais. O corujo é muito esperto. Eu disse que essas três semanas sem vídeos foi o melhor treinamento de sobrevês que eu tive. Porque agora eu tô podendo utilizar ele aqui no Minecraft.14. Se você gostou demais, se você quer que essa série se encadeie em uma série, tem que deixar o like aí embaixo, mostrar para os amigos. Também se inscreve no canal, assinale o sininho. Porque quando sair episódio novo, você será notificado, meu queridão. Porque agora o corujinha vai ser legal. E o corujinha vai dar um tchau. Falou, ai!